O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta segunda-feira em uma cerimônia no Palácio do Planalto um grupo de médicos que defende o tratamento precoce da Covid-19 com o uso da hidroxicloroquina. A eficácia da droga foi descartada pela comunidade científica internacional, inclusive pela Organização Mundial da Saúde. E se a hidroxicloroquina não tivesse sido politizada, muitas mais vidas poderiam ter sido salvas dessas 115 mil que o Brasil chegou nesse momento. Agora eu quero agradecer aos senhores, cumprimentá-los pela decisão tomada lá atrás. E uma coisa é certa, dos fracos, covardes e omissos, a história jamais se lembrará. Nós nos lembraremos sempre de todos vocês. Bolsonaro disse que fez o tratamento com a hidroxicloroquina ao contrair o vírus no mês passado. O medicamento é comumente usado contra doenças como malária, artrite e lúpus.